E aí, minha galerinha da etapa, bora fazer mais uma olhinha com o professor Daniel, bora Abre a mãozinha, leva a latinha da orelhinha, deixa a mãozinha lida, só você descer do lado Vamos balançar um pouquinho Aí, trocou, vai pro outro lado Aí, trocou, relaxa o bracinho, gira, e gira, as novencinhas, gira, e leva o braço lá atrás Segura Aí, trocou o outro bracinho, segura Aí, relaxa o bracinho, cheira o ombro lá pra trás Corrinho lá pra trás Aí, relaxa a perninha, dá um chute na bolinha, fazendo balançar Segura a perninha, leva a mãozinha lá na paninha da perna Aí, voltou, outra perninha pro outro lado Segura a perninha, dá um chute na perna Aí, voltou, gira a cabecinha Aí, voltou, gira a cabecinha Olha lá pra cima Olha lá pra cima Olha lá pra cima Olha lá pra cima A mãozinha A mãozinha Daí Aí Olha lá pra cima Então o senhor vai passar um passinho bem fácil pra vocês irem brincando Ó A mãozinha A mãozinha 気ta Tira a mãozinha A mãozinha Um passinho vai fazer assim ó, volta em baixo, volta em cima, vamos que vai voltar em baixo ó, também o pézinho lá do lado, vai rodar pra cá, vai voltar no meio de novo, vai lá em cima, vai rodar em baixo, vai ficar aqui na pontuação, tá vendo? Vai, 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 volta, vai pra lá, volta, vai pra cima, vai pra cá, tá bom? E pra cima, vai rodar, volta em cima, vai rodar, volta em cima, vai rodar na coxinha, que é legal? Vamos fazer uma vezinha, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, legal? Vamos tentar fazer uma vezinha a mais, paramos aqui ó, paramos, a tornozinha na mão, limpa a barriguinha, tá? Vamos lá, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, limpa a barriguinha e a barriguinha, tá? Parece a tordinha um passinho branco aqui ó, mais um detalhe, um detalhezinho ó, sempre balançando, sempre flexionando o joelhinho, tá bom? Vamos lá, flexionando o joelhinho, o professor falar já vai começar, tá? 5, 6, 7, 8, puxa! 5, 6, 7, 8, puxa! Isso, ombro e barriguinha. Tá difícil? Não, né? Vamos fazer mais uma vezinha, só que agora vai fazer assim ó, jamais comprou a latinha, tá bom? Agora vai rodar a mãozinha ó, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Então vai dar oito movimentinhos só, tá bom? Então vamos lá! O professor falar já, tá? 5, 6, 7, 8, puxa! Legal? Espero que vocês gostarem, que vocês façam em casa, tá? Treine aí, treine bastante, o professor Dario de Hip Hop é nóis, pratica aí!